Bom, e sejam bem vindos a mais uma parte da campanha co-op com o Ronan, depois de algum tempo sem postar porque eu estava viajando então não dá para gravar. Mentira, ele estava tentando passar o muro lá do Trump. Caraca, mas para isso eu preciso chegar nos Estados Unidos primeiro. Ele queria peitar lá aquele imitação de Simpson, careca. Só recapitulando aqui, na última parte eu estava vindo para esse tesouro aqui do Rei Demoinho, os Homens Fera estão se aproximando lá do Império, mas acho que dá para ele atacar no próximo turno dele já. Tem que chegar no tesouro agora que eu preciso de dinheiro, que é sempre bom. Batalha? Não sei, ainda não apareceu. A ilhota amaldiçoada, então vamos lá derrotar os inimigos em batalha para explorar a ilha. Começando bem, a batalha. O pessoal gosta. A não ser que seja automática. Dá para fazer automática, não é uma força tão grande não. Fazer automática. Você sabe, você não joga muito tempo. De boa, fazer automática não. Ah, mais de 80% ali. Acho que você vai perder bastante soldados. Não, acho que é um camponês, vamos ver. De boa. Pode ser um terço do exército também. Para ganhar tesouro está valendo. Agressor confiante, 8 mil de tesouro de grátis. Nossa, dentro desse redemoinho aqui a atrição é de perder o exército inteiro. Sai daqui urgente. Eu acredito. Esses redemoinhos são tão bons. Pelo menos a região aqui do mar da minha facção é contra colada, então dá para ficar um tempinho recuperando. Tá, com esse dinheiro agora que ganhamos, vamos melhorar aqui, deixa eu ver. Bordelot no próximo turno só que dá. Mucilon seria interessante colocar nível 3 para ganhar mais dinheiro. Não sei se eu quero gastar esse dinheiro. Vamos pôr madeira aqui, porque a madeira vai dar dinheiro de comércio. Aqui em Aquitane, não precisa da ferraria, então é só depois que melhorar Bordelot. Carcassone, precisa melhorar você para botar guarnição. Precisa melhorar aqui 2 mil, sobra o dinheiro para o próximo turno de Bordelot que é 4.300. Ok, então deixa eu ver. Você viu ali perto de Languille? Tem outro barco ali. Languille, Languille. Perto de Corone, lá da capital da Vietônia. O que que tem? Ah, outro tesouro. Essa tem um tesouro ali. Essa eu não vou direto lá para cima, porque tinha esse exército aqui de Skaves no caminho. Eu vou ter que passar por dentro do continente e desembarcar lá em cima. Não, pode ir pela água, não tem problema. Pode confiar, é o cara que level 30. O cara é fratinho. Acho que é só isso, mano. Quem não se moveu, Fada Feiticeira, vai ficar quietinho aí mesmo. Quero dispensar essa rebelião. Passa o turno e deixa essa grana aí. Agora, vez do Rona. Tem aqui esses bichos chatos aqui. Beastmen. Dá uma olhadinha mesmo. Parar de travar. Fislev fez... Endless Winter. Missão cumprida, velho. Esteja em guerra com os Von Karsten. Não fiz essa parada, não. Não lembro, pelo menos. O que? Esteja em guerra com os Von Karsten. O que? O que? O que? O Von Karsten declarou guerra a Stirland. Eu entrei em defesa. Deixa eu dar uma olhadinha nesse exército aqui. Quer batalhar hoje? Bom, né? De vez em quando. Vamos lá. Não sei se vai, acho que vai ser automático. O bom de automático, quando a chance é muito alta, é que você elimine o exército inteiro de uma vez. Que normalmente não acontece quando a gente luta. Dependendo da ameaça. Ah, vamos ver. Tesoureiro... O que é? Party. Você volta. Você tenta sacanear esses caras aqui. Aqui é meu? Você esconde o Vampiro, vai lá. Joga a luz nesses safados aí. Não deu certo, não. Não deu certo. Chegou muito perto. Vamos ver se a gente tinha batido no exército do Vlad na última parte. Que ele atacou o Kemper Bad. Não lembro. É automático essa. Dois minutos. Nossa, ainda não matou todo mundo. Vai dinheiro. Acho que ainda precisa atacar de novo. Está do lado da cidade. É só que eles foram para Gordicel. Mas se alcança. Alcança, beleza. É bom já eliminar de vez a Homensfera. E daqui a pouco ele se multiplica com barata. Após 10 minutos tem 3 exércitos. Eu odeio a Homensfera. Só não odeio. Homensfera pra mim é... Eu odeio quase tanto quanto aqueles árabes que mandam luz pra minha esposa. Quase tanto. Árabe ou indiano? Árabe. Se der é árabe. Quase... O áudio é quase igual. Vem aqui. Salvei o PC Siqueira. Não vou mais escurar o chip dele. Eu não vou pegar. Que louco é esse? Ah, que lei. Nem sei o que é isso. Deve ter vindo junto com o negócio. Deve ter vindo junto com o negócio. Deixa eu dar uma olhada. Eu tenho confederação? Não. Ordem pública que debola menos em Morcel. Eu vou ter que tirar a tributação pra não perder a cidade. Será que ser antiparento por tudo? Não faz tanta diferença. Não é. Será que daqui a pouco eu vou confederar com a bretona e te domarei em burro? Ah, tem o João Carsten aqui que eu estou em guerra. Próximo a Grumburgo, mas... É, tem meia unidade ali só. Não vou preocupar. Vou fazer esse aqui pra crescer mais. Esse aqui pra ganhar uma trocadinha. Agora eu não sei se é um aumento do Camper Bard. Qual é o aumento? O Grumburgo tá muito perto ali. Os caras vão me cercar e talvez eu... Não, esse exército da Isabela aí tá bem machucado, não tá? É, eu vou fazer ali. A gente já bateu nele com essa guarnição de Camper Bad? Eu não lembro disso. Era um exército acho que de 10 unidades. Tinha cavaleiro sangrento, 2 vão espíritos. Aí praticamente a gente bateu em tudo com um pistoleiro. Eu não lembro. Meu negócio tá ruim. Mercúrio, o que que é isso? É um Pegasus. Meteoro de Pegasus. Eu não gostava muito de Cavaleiros do Zodíaco. Eu assistia todo dia. Oi? Eu assistia todo dia. Então eu assistia ele porque depois dele passava o Dragon Ball. Era o que eu gostava. Posso fazer confederação com o Stirland. Deixa o melhor do público. Nossa, o Helmand Gorch tá do lado dos Stirland com ex-20. É por isso que eu não tô querendo. Mas você não tá em guerra com eles ainda, né? Só com os Von Karsten. Só com os dois. Os dois? Aparentemente é os dois. Não, é só os Von Karsten. Ah, é só os Von Karsten mesmo. Mas eles já estão hostil com você, então logo logo a gente tem que levar a guerra. Só que eu tenho um exército aqui. Deixa eu pegar esse exército aqui só pra dar uma automática pro Boris e ganhar as trocadinhas. Deveça aí que você destruiu os Von Karsten. Porque eles vão atacar a cidade lá porque eles vão ficar sem cidade. Aí só vai sobrar os contos. Eu vou atacar... Pô... Só 1300 desse Polio. Vai devastar mesmo, vai. A Isabela vai se suicidar lá em... Camper Badd agora. Porque ela tá sem imunicidade. Eu não posso voltar, beleza. Acho que é só isso. Eu não sei se eu... Acho que eu vou fazer mesmo com a Federação. Ou não. Boris. O que eu tava fazendo com o Boris? Ele tem... Nossa! 115 armaduras, maluco. Que é forte, hein? O Boris é zica, mano. Então teve uma parte da Camper Cop que eu ia falar pra vocês. Sabe esse tapa-olho aí que o Boris usa? Ah. Então... Sabe o Kazrak e o Caolho? Ah... Sei, é o... Homem-Fedro. E... Sabe porque que ele é o Caolho? Não. Porque o Boris, quando o Kazrak tava saqueando as regiões de Midland. O Boris fez uma emboscada nele e arrancou o olho do Kazrak pra expulsar ele. Aí depois o Kazrak ficou puto, foi lá e arrancou o dele de volta. Vou fazer depois com a Federação. Tanto que tem lá no primeiro jogo, na DLC de Zuma Esfera, aquela campanha lá, olho por olho. Que você é do jogo Kazrak. Pra matar o Boris. Interessante. Daqui 8 turnos eu faço a Confederação com a Bretonnia, aí eu te passo, Marienburgo. Ok. Ok, vou ter que ir pra cima do Ulfric aqui, que tá atacando toda hora. O Ulfric. É lá de Norska. A Norska. A Norska, aquele malucão que é 20, né? Mas ele vai te declarar a guerra do mesmo jeito. E é tão gostoso ir naquelas terras de Norska. Do. Do. Você sai de lá tão feliz com a pilhagem que você tira de 1 ou 2 mil. E depois fica sem exército, né? Daí não consegue nem ter que lutar o outro com essa pilhagem. Se não tivesse aquela atrição a cada 2 centímetros, não seria de boa atacar lá. Mas... Se não me engano, tem uma tecnologia minha aqui que reduz a atrição que eu recebo lá. Então eu tenho que fazer ela antes de ir pra lá. Mais 100 Temer na minha conta. Pô, não destruiu os Von Karsen? Onde que eles tem exército ainda? Ah, não morreu tudo. Faz sentido, né? Bom... O exército inteiro derrete, mas eu não morro. Eu não sei se vale a pena fazer confederação com estímulo agora. Acho que duas cidades vão rebelar. É... Meio complicado a situação aí. O que quiser tá falando comigo. Aliança de defesa? E por que não? Esqueci de cobrar dinheiro. Ficou um tempo sem jogar copo comigo e ficou mole, hein? Tava jogando solo com os vampiros. Ou com põinha. Difícil. Mas depois que você bate no império, acabou praticamente. Não, porque os anões não declararam guerra. Os anões tem umas 15 cidades. Aí eu peguei e comecei ali na... Naquela região ali entre o Reino Fronterista e a Riverland. Esqueci. Aham. Aquela passagem... Passagem do Fogo Negro. É essa mesmo. Black Fire Pass. Aí eu peguei e coloquei ali em instância de emboscada. Embosquei 4. Fui o stack dele. Panquei o cara com... Não posso usar a terminologia que eu gosto. Com gato morto. Até LMA. Eu uso outra frase. Mas... Vai essa. Então eu espanquei ele com gato morto até LMA. Eu peguei e falei, ah, vou avançar, né? Chego ali na... Perto da capital. Acho que é Barakia. Barak, 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 Barak. Vamos ver. Barakia. Barak, Barak. Eu acho que é o nome. Barakibar. Aí tá. Quer falar alguma coisa? Não. Aí eu chego lá. Aí o cara tem mais... Quatro exércitos. Eu falei, puta que pariu. Só tem um aqui. Tive que retornar o... 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 O que é? O Manfred? Ah, por que que você foi por aí ao brinque seu burro? Agora sim. Ah, esse pet find delicioso. Eu cranquei na terra e o cara tá indo pelo mar. Agora sim. Já tem tanta coisa pra eu construir com esse... Bagulho do mod e do overhaul da Bretonha. Fico até na dúvida. Tem tanta idade da hora. A Bretonha eu prefiro muito mais jogar com ela do que com o Imperium. Não sei por que. Acho que é pela temática de cruzadas que eles têm. Eu não lembro se tem isso. É o que? O mod ou o Vanilla? É... A Bretonha na história dela já faz cruzada, né? Então... Ah, vamos fazer cruzada lá nos Elfos Negros, por exemplo. Aí você vai lá, monta um grupo de 20 cavaleiros e manda para os Elfos Negros. É bacana. Bom, torcendo ainda para os Elfos ficarem quietinhos aqui. Eu vou tentar pedir paz com os Elfos só pra fazer. É... Tratado de paz. Ignorado. Durto. Ignorado. Caramba, parece até que eu tô atacando eles. Ignorado. Ignorado. Olha que maravilha. Quem queria mesmo? Bom, já deixei melhorando o Bordelot. Daqui a pouco é só construir um arsenal pra liberar mais fantarias. Então é isso. Tô esperando ter uma rebelião no Poço da Pedra Negra. Não tem muito inimigo na região no momento. Ah, ganhei uma bola de fogo. Não sei o que significa, mas... Tá dizendo que eu ganhei. Você volta pra morte. Vai lá. Nossa, sobrou... acho que só um... Sobrou só uma unidade de... De zumbi. Achei que dá pra matar então. Só com o seu senhor aí. Eu vou tentar na automática. Se ele perder pra um zumbi aí, ele tá de brincadeira. Tem 19 unidades de zumbi. Acho que a gente tem que lutar, hein. Ah, claro. Só pra ter certeza que vai morrer. Nossa, achei que ia perder essa. Passou perto. Matou 18 ainda. Já eram 19 zumbis. Quase que morreu. Então, eu ganhei 4 de spoiler. Claramente que você precisava pra melhorar a capital de Outdorf. 5? É. Quase diferente. Deixa eu ver que esse Mago da Luz passa. Lavalável. Praga. Eu gostei dessa praga. Rede de Aminitoch. Vai impedir os caras de se mexer. Interessante. É a rede? É. Isso aí é bom pra você combar quando você tem aqueles espingardeiros no exército. Aí você prende lá todo mundo e vira pilotão de fuzilamento. Eu não gosto muito de espingardeiro. É que eles têm dano perfurante, né. Então o dano deles é absurdo. Sim. Eles não atacam por cima da unidade. Por isso que eu não gosto. É. Eles têm esse problema. A bala tinha que fazer com curva igual aquele filme do Procurado. É. Mais ou menos por isso que eu não gosto muito dele. Ah, é. Melhorar a Outdorf? Eu nem sabia se dava. Não. Preciso de mais seis turnos até poder melhorar ele. Ah. Só do excedente. Eu vou melhorar então com a Roburgo. O mot. O mot também não dá. Vai com a Roburgo. Dá aqui um exército gigante, né, em mot. Vamos lá. Pegar este grande. Chega junto, pai. Um Kiki. Dá seu dinheiro também. Nossa. Vou pegar todo o dinheiro dele. O Kiki. Vai reger. ajeitar coisa nenhuma, rapaz, tu vai me pagar. Quero 1.300. Pesa, província garantida. Vamos ver onde vai dar rebelião agora. Aulas confederação. 4 por turno, 8.32. Talvez aqui dê. Então você vem pra cá, você vai pra lá. Próximo turno. O que é esse maluco? Alberich? Vou fechar aqui. O outro maluco dá mais ordem público aqui. É, fica aí. Ok, província garantida de Stirland. Aqui vem as rebeliões agora. Oi? Aqui vem as rebeliões. Pelo que eu tô vendo aqui, é só um que vai dar rebelião. Vou mudar para ordem pública nele, vou perder um pouco de dinheiro, mas ele já resolve. Um, dois, três, e esse aqui de cima tá positivo ainda. Perfeito. Talvez dê... Ah, esqueci, né? Dorcel. Dorcel se recupera de boa. É, mas vai ficar menos os oito a ordem pública lá. É, o Eismund aí em Midland não vai ter rebelião. Acho que melhor você mandar o Baltazar pra lá. Aonde? O Eismund aí em Midland, não vai ter rebelião aí. Que é cinco turnos, né, a penalidade. Não, é que tem uma batalha ali em Midland. Ah, da busca lá, né? Acho que vai ter em tabelante. É seis turnos? Acho que não, a penalidade é por cinco turnos, né? É verdade, mas... Talvez dê corrupção ali também. Ó, nasceu um exército de horda perto de Talabheim lá. Ah, que ótimo. Os piratas de Tegantil. Seguidores na Glash. Tá em guerra com eles? Não. Ainda não, mas depois eu vou lá. Quero ajudar meus amigos bretonianos. Acerta aí. O cara tá falando que é alto o negócio aqui, mas não quer pagar. Ah, não posso fazer ele em vassalo. Fazer o seguidor de Nagashi em vassalo? O que aconteceu? Você fez as ruas em vassalo? É sério? Ah, não, mano. Você não fez isso, né? Por que, mano? É que você tá longe. A hora que você chegar perto, eu cancelo. Ai, cara... Totalmente coerente com a história, o Império fazendo reis da tumba de vassalos. Acho que eu fiz uma companhia offline com o Império, eu consegui colocar a Bretônia como vassalo. Ah, aí faz até mais sentido, os dois são humanos. Sim, mas a Bretônia tinha a mesma força que eu. Por isso que eu não entendi. E o mais engraçado é que foram eles que pediram ainda pra se tornar vassalo. Não fui nem eu. Estranho. Tá bom, já que vocês pediram, né? Vou aceitar. O que você quer? Anão. Ah, vou aceitar, velho. Soubesse o quanto eu tenho raiva desses anãos. Você quer Xifling? É. Por quê? Eles me atacaram há uns 4, 5 meses já no Campanha Offline. Se eu nem ter chegado perto deles. Por que você tá me atacando? Não tem a província. Os caras tão te enchendo o saco ali, os vampiros, né? Se não é do lado deles. Não sei se é dele ou do Caracanore. É um dos outros. É dele. É dele, né? Aí tem os vampiros ali do lado dele que ficavam enchendo o saco e ele não conseguia matar. Ele não tinha conseguido matar os orques lá no norte. Ah, nossa, tem a Bretônia ali. Ah. Quer dizer que ele é um jogador humano, então eu tenho que atacar ele. Acho que é assim que eles pensam, né? No primeiro jogo, lá quando você jogava os guerreiros do caos, do nada você tá saindo do deserto do caos e daqui a pouco vem um exército do império lá da PQP atrás de você. É mais ou menos. Ele nem sabe que você tá no mapa, mas ele tá lá te esperando já. Tinha umas coisas que eram horríveis no Arranger 1. Além de você não conseguir, né, tomar as cidades. Aham. E isso já ficava extremamente puto. Você vai lá, tem uma batalha, pancou o cara. Perder a metade do exército. Pilhar ou devastar. E se eu tivesse jogando com a Bretônia eu só podia ter uma opção, né? Porque senão eu perdi a honra aí. Acho que é só isso que dá pra fazer. Tem que juntar dinheiro mesmo. Vai ter a rebelião lá agora. Então eu posso botar em vampiro de novo. Cuidado aí que eu vou colocar meio mundo de maçala. Poderoso. O clã esquisito. Alberich von Kogden. Opa, tá musiquinha aí. Deixa eu ver. Carro do produto de limpeza. Tá passando aí. Oi? É o carro do produto de limpeza. Devei que era música. Tá, vou dar a Horcel pra Bretônia. Aí depois você me derrota. Se quiser também, né? É o que? Na caveirinha? Não, é na moeda. Ele fica aqui na diplomacia. É a caveira. É, moeda de caveira. Puxar ou gift? Tem gift, né? Gift. E a Bretônia... É que assim, eu não tenho como mandar a propa pra lá. É, eles já tem o exército do lado lá. Então deixa eles cuidando pra você e depois eu te dou. Por céu. Aí eu aperto no gift region? Isso. Aí, já deu. Beleza. Simples assim. Por isso que esse mod é bom. Esse é... Vou cobrar os caras aqui. É que eu tinha certeza que eu ia perder aquela região. Ok, olha aqui, tá resolvido. Tabelheim. O que é isso aqui? Piratas of Trantio. Que parada é essa, jovem? Perde Tabelheim? Eu vou ter que mandar uma tropa lá só pra defender. Você pode convidar esses piratas de 3G pra brigar com uma facção também. A horda é sua surpresa. Deixa eu ver se consigo. Não tem aqui isso. Participar de guerra? É. Não, mas aí eu tenho que participar da guerra deles. Você não tá em guerra com ninguém? Corgoban e elfos da floresta só. Ah, então. Deixa quieto. Nem vai aceitar, não vai. Nem a... Nem a máquina quer brigar com os elfos. Os elfos também não querem brigar. Eles só declaram... Né? Era só acender um isqueiro na pontinha da floresta aqui e ficar olhando tudo queimar, velho. Vamos ver o mago aqui. O que esse mago... Era mago. Se ele levar um pouquinho a ordem... Talvez aumentaria aqui a perbat. Ou juntaria de medo. Não vou gastar nada. Vejo a hora de ter o caminho a infantaria logo por esses escudeiros. Eu não vi. Qual é o objetivo mesmo? A conquista. Tem que pegar um número de províncias aí. Tem uma quantidade de exército X aí. Ah, tá. Pior que quase não dá pra diferenciar no mapa. Você e a Bretonha. É, a mesma cor praticamente. O deles é mais roxo. O meu é mais azul escuro. Os moncha angrenta. Tá pensando muito em pegar o Vort. Só de sacanagem. Eu só me achei difícil peitar o locker. Nada. É facinho. É só pegar os portões deles lá que eles ficam presos dentro do Vort. E você pega o resto. Porque pegar o portão é difícil eles pegarem de volta. Eu entendi. Por quê? Porque a guarnição dos portões do Vort é absurdamente forte. Seja qualquer facção que pegue. Pelo menos todos que eu peguei eram fortes. A minha lá de Mucilon que eu conquistei uma parte do Vort. A guarnição era a Guarda da Tumba, Van Espírito. O Kisleves tá pedindo pra participar da guerra contra o Clamofoso. Nem sei onde é isso. O Clamofoso é a região em cima da província deles, lá em Foz Infernal. Só tem uma cidade. Mas eu nem tenho acesso. Ah, não vou aceitar, né? Vou ficar fazendo minhas confederação aqui. O Winsland tá completamente maluca. Declarando guerra em meio mundo desde que a gente começou o Coop. Anões, pactos de noagressão, aceito. Vamos ver se eu consigo pelo menos fazer confederação com eles rápido, né? Se eu não vou ficar. Vou ter que peitar uns anãos pra pegar aquelas terras. Se eu fosse Furnal, é só uma cidade na província. Não vou fazer paz com esses Norsk aqui, porque Stanguia é Cabretonha ainda. Eu não tava falando do Vicilândio. Ah, sim. Ah, ainda tem em Washington pra você confederar aí. E Ostermark também. O Washington não me odeia. Deixa eu bater nessa rebelião aqui. Eu tenho 8 unidades, eu tenho 10 em um exército, 2 no outro. Dá pra fazer uma batalhazinha. Só pra ter alguma luta no vídeo. Vamos lutar isso aqui. Só pra dar uma brincada. Vamos lá. Cortar o load, já voltou. Vou te dar a maga, esse, 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 esse. E os arqueiros. Beleza. Aí eu vou controlar a cavalaria. E vieira. Isso, que eu já dei iniciar, nem arrumei ninguém. Você já deu iniciar. Então pode controlar a fase 3 de centro. Ô jovem, o que que você andou tomando de manhã aí? Eu estou completamente maluco. Eu nem lembro do que que é essa maga aí. Qual que é a magia dela? Luz? É feras. É feras. Eu não sei onde. Arma selvagem, rebanho da perdição, deve ser feras. É, rebanho da perdição é bom. Eu, vou lançar a magia lá no centro. Nossa. Nossa, só solta a magia se estiver do lado, né? Do cara. O arqueiro já foca nesse morcego safado aqui. Cavaleiros do grau. Beleza. A gira lá no meio da batalha. Traz a fada lá, ela está parada. É, que magia foi essa? Esse foi o rebanho da perdição que você jogou? Acho que foi. Tem que soltar ele perto de alguma unidade. Ela tem que estar dentro do círculo. Para dar dano. Tá, deixa eu ver a da magia. Refrida, pausa pouco dano mágico. Vamos ver. Olha esse aqui que está no meio. Ah, essa da árvore é boa. Gostei dessa. Drogado de novo com a bretona só para pegar ela. Fora que ela é forte pra caramba, corpo a corpo. É, agora você está dando dano lá. É que assim, eu não sabia se você tinha que... Mais um charge. Eu não sabia se você tinha que... Paulo? É... Você dava dano nas minhas unidades também. Eu adorei a roupa desse senhor aqui, Gilon, de Akitanga. Muito da... Vai na mão. Vem com a maga do mundo que consegue... Ela luta tipo a Jean Grey dos X-Men, velho. Ela dá force push e o caramba. Dá um buff na maga aí, só... Deixar ela mais overpower. Os piques aí estão sem vida e tem 70 vivos ainda com os cavaleiros do grau. Podia soltar flecha nele, Gilon, acho que vai acertar mais as suas trotas. De boa, eu teria papel. Esperando esses piqueiros derreter ali. Um piqueiro bloqueou ele. Como foi? Acho que vai ser a armadura do Manu. É muito louco a roupa dele, velho. Eita, ele tomou uma flecha aqui nas costas, velho. Olha o Friendly Fire. O cara ficou até tonto aqui, velho. Com a flecha na coluna. Cadê? Eu quero soltar de novo a árvore. Só tem... É possível soltar nele? Vou soltar lá no cantinho. Onde você estava jogando a catapulta. Tinha uma galerinha lá. Acabou-se. É, meu carinha é muito estiloso, velho. Que armadura da hora. Nossa, o cara ficou com uma flecha nas costas, mesmo. Pegou a coluna ali, o cara sentiu, velho. Até deu um zoom na hora. É, não sei. Eu acho esse game bonito que o Atila, né? Carregou. Não, no geral ele é mesmo, velho. Bonito, velho. É que o Atila eles lançaram tão bem a parte gráfica que não tem estabilidade nenhuma. Eu acho que é muito estranho. Jilon, volte para cá. Vamos colocar a volta do cavaleiro que eu tenho que ir até o volta do grau. Se bem que é só nível 10 você vai poder pegar esse ali, então tanto faz. Só põe a volta do cavaleiro pra poder pegar alguma cavalaria pra você depois. Onde que vai custar colocar aquela cavalaria ali? Acho que 1.200, né? Se eu colocar no exército sem o negócio lá, a manutenção vai pra mais de 1.000. É, eu não lembro disso. Foi a primeira vez que eu gravei com o Leon LeCourt. O da Betônia ali. Leon Leoncur. É esse mesmo. Eu peguei, gravei e falei, porra, perdi o cara na primeira batalha. Vou recrutar de novo. Aí eu recrutava as cavalarias com o cara que não tinha esses votos. Pô, tem uma infantaria aqui chamada os Cultistas de Manan. Infantaria inabalável, causadora de dano com 120 unidades. Curti. Só que aí vai demorar 2 stories do mod. A Bretonha é abandonada em todos os sentidos, sem mod. Não tem como não. Pelo que eu entendi, a Bretonha só tem força. Algum mago junto. É. Ele vai dando buff nas unidades. Um mago dando suporte é mortal pra Bretonha. Tá, que de boa. Não é só isso, mas tem que esperar esses 2 turnos pra recrutar essa fantaria. Já vai ser melhor que meus camponês. Só tem que esperar o porto terminar de construir em Leonese. Porque o porto nível 3 normal de Leonese tem essa unidade, mas o porto especial de Bordelô não tem. Ah, eu achei muito legal. Mas tem de. Agora eu ganhei um capitão. Toma banho. Capitão do Império? É. Potter, Roxburger. Eu não tô gostando desse raiding que você tá me dando aí não, jovem. Eu tô avisando. Ficar meio puto contigo aí, eu vou te espantar. Puxar um mago aqui. Mexer um pouquinho só pra... Só pra sair esse negócio aqui do cano. Será que eu procuro as trocas? Fala, Vala, Thalio. Bom, tem um inscrito meu que tinha pedido pra eu colocar o nome dele em um dos senhores da Bretonha aqui, que não tivesse customizado, né? Mas por enquanto só tem dois lendários, então não dá pra colocar agora. Então desculpa aí, mas quando der eu coloco. Uma hora lembro de colocar. É porque o Gilon não dá pra mudar o nome, que ele é um senhor lendário. E o meu outro exército é o do Alberic, então não dá. Não dá nem pra ter um terceiro agora. Eu não lembro quantos que eu tenho, acho que eu tenho quatro. Um, dois, três, quatro exércitos. É que eu tô fazendo uma confederação muito rápido. É, eu e você estamos nas confederações abrilhão aqui. Daqui três turnos, né, confederação com a Bretonha. Finalmente aceitaram. Filha, tá bom. O que? Uma... Uma acordo comercial com o nosso Ternak. Esse cara não tá aceitando de jeito nenhum. Eu tive que pagar R$100,00. Sem tal case. Vamos ver se os cruzados querem. Agora os cruzados que vão ficar remedando. Você para de extorquir meus cruzados, hein. Espancar eles. Esse cara já tá sofrendo lá. Você transformou o inimigo deles em vassalo. Só uma vez que eu consigo arrancar aqui. O bom é que a região do deserto lá da... Dos reis da tumba é um clima adequado pra eu capturar. Então... Posso limpar aquela área. Mas é deserto lá? Sim, então. Pra mim é adequado. É? É. Oxi. Eu acho que eu não consigo ver. É que é cruzadas, pô. Os caras estão expert em invadir lá no Oriente Médio. Não, é desagradável. Mais 30 de construção. Temos 8% de taxa de reposição. Temos 15% de renda. Tudo de gelo. Inadequado ainda. Nossa. Beleza, vamos. Vamos pra batalha de novo. O que temos aí pra bater? Nossa, tropa boa. Nossa. Esse aqui não. Back to the mullar, que sacanagem. Mais sacanagem. Caraca, velho. Então, a única coisa que eles têm é o espectro tumular e a... Que é o galerinha. Eles são a rebelião? É a batalha... Ah, do... Da bosta. Da bosta. É o rato. Tem o discurso aqui também, no multiplayer. Minha arcane talentos me dizem que esse lugar não é unprotegido. Um antigo, um morto, guardião está em espera. Nós devemos destruir ele antes de concordar os segredos. Você vai fazer isso para mim. Isso é uma tarefa de trabalho, mas meus recompensos serão ótimos. Por que eu posso virar o de ouro e a pedra. E como o Patriarch Supremo, tem mais poderoso que você pode ter? Começa sua avanção. Vamica os guardiãs deste lugar e pense sobre os recompensos que vocês vão ter. Uma vez que a tropa de molten metal é minha. Beleza tio. É que maluco está bravo. Todo discurso de missão de busca, a galera tá putaça Aqui as fantarias novas, os alarbadeiros com escudo Que por algum motivo a empresa decidiu que eles não deveriam ter escudo, mas ok Alarbadeiro? É, porque só tem alarbadeiro sem escudo No Vanilla É que assim, teoricamente alabarda eles não deveriam ter escudo mesmo É, então é... Tem que alabarda pra defender ali contra as cavalarias ou não precisa? Hum, mas se você quiser dar eu fico contente com a cavalaria só, já que eu tenho que brigar com as dele Colocar aqui a infantaria Mas tem vídeo de vanguarda, esqueci Eu não tenho alcanço ainda? Os arqueiros tem? Quase Será que eles avançam ou não? Eles vão avançar, certeza Tem mais velocidade que eles... 78, 90... Eu nem vi essas cavalarias novas Eita que bonito o bicho Cavaleiro do Império? É Mara que eles sejam fortes, mas são só bonitos Oi? Ameaça fraca com o cavaleiro negro dele, com o cavaleiro do Império, então não dá de boa Eu sei, eu tava tomando uma surra deles no offline Eu nem lembro com a magia, resistência a dano Cineza aliado Bloqueio de projeto com os clubes, as cines aliadas Apesar que ele não... Ah, ele não tem projétil, né? Cone dourado, eu lembro Não Ah, esse aqui tá mais 60 de armadura, ele tá porra E esse tira a armadura dos caras Vamos lá? Vamos Tem que atrair o Gordião ainda pra matar ele Eita, eu precisei avançar Vamos mandar cavaleiro pra cima com tudo aqui Vamos ver Vamos fazer aqui o balcázar Vamos fazer aqui o balcázar Vamos fazer aqui a cavalaria deles lá na direita Tá Beleza, beleza Beleza Vamos dar uma magia lá no centro Beleza Vou até colocar um pouquinho mais pra frente É É Um pouquinho mais pra frente Acho que Era o ideal Mas tá bom Vou lançar de cachorro ali do lado já Já Compensa Tá 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 Tirando a cavalaria deles da esquerda por trás Quanto a nossa briga com a deles Beleza Beleza Vou colocar armadura em todo mundo aqui agora Não Estão mudando a afeta aliados também Afeta aliados O senhor inimigo se aproxima Ué Não tava na batalha? Não Apareceu outro? Que é pra gente atrair esse cara que tá vindo agora Ah 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 Quase que a gente tá perdendo Ele O que que é essa outra magia? Menos armadura lá? Ah Vou lançar aqui nesse Desespécie Eu queria muito matar a cavalaria dele logo pra dar charge nessa infrataria deles Mas tá meio difícil Muito morceiro Ah que ótimo dragão, ainda bem que tem alabardeiro Ele vai dar um soprinho básico Morre logo cavaleiros negros Tomando tiro por trás brigando na frente e ainda estão vivos Vou deixar eles brigando aqui, não investindo nos perdos tumulares ali Tem uma boa parte das infantarias dele fugindo já no centro Meu deus, ooooh O bom é que ele é atacar o alabadeiro, o ruim é que eu vou ajudar lá Acho que você tem... Aqui de armadura, beleza, beleza Carregou A cavalaria lá no banco Tá quase morrendo Ah tá, você lançou ali a cavalaria Tenta matar os cavalos negros logo Eu achei que seria mais fácil a batalha É bem dificinho mesmo A sorte é que a gente tem bastante cavalaria ainda para impedir a deles de cair de dano investida Mas o ruim é que também não dá para fazer isso com a nossa Tá morreu Tá morreu, vem aqui tirando esses espectros tumulares Pituleiros Ela pode tirar aqueles espadachinhos da direita lá, porque eles estão livres já viu Os espadachinhos da direita, ela pode tirar eles de lá que tá limpo Tá Foca nesse dragão aqui Até agora ele tá pegando o Baltazar Guarda aí Já derreteu aqui Beleza 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 Cachorro que nos espera É É O dragão se jogou aí O da cavalaria lá tá correndo É Os batedores se não me lembra Não, a cavalaria de chão Tá dando investida ali no espectros tumulares Mais um sopro lá no meio A cavalaria voltou Vou tirar ela da batalha para ela não sumir Tá 12 em restante Dragão, dragão Foca no dragão Ela tem uns alarmadeiros aí na esquerda Acabou já Dragão safado Lanca Morreu Corintiano Morreu, beleza Eita batalhinha difícil Não foi tão ruim Mas tava indo Carregou Eita 1600 De spoiler aqui Fora o dinheiro da missão É verdade Amuleto da sorte Mais 10% da resistência física Legal Ah Vamos executar Ganhar uns tesourinhos ali Vamos lá Agora tem que carregar né A missão Vamos lá A tributo adquirida Eu estou pronto A busca A busca foi um sucesso Ganhou 1500 Bônus de experiência 1500 E manto do metal fundido Mais defesa Mais resistência de fogo Ataque a distância física Diminui Diminui o custo para magia Nossa Ótimo Para quem não é Para quem não é nem guerreiro Ganha resistência física Eu estou ótimo Acho que ele tem 50 De armadura 30 de armadura Opa, ganhei o Pegasus Aí sim Aí sim Olha o poçante Tá, quem eu vou atacar agora Vou pegar essa Forge Aqui Olha eu juntei dinheiro Para fazer mais um upgrade Está lá atrás ou o Caper Bard? Hummm Grumburgo, ah não, Grumburgo Eu acho que eu tenho Confederação ainda Estou mais triste Vamos lá Avelorn Frota terrível Brigando Acho que até a região da Frota Eu devo conseguir capturar Qual? Aquela que é uma ilha do meio do oceano Ah, da Frota Eu acho que deve ser um clima inadequado Pelo menos É no meio do mar, né? Eu acho que você não vai conseguir melhor Ah, mas o cara cultou o deus no mar, né? Vai saber Se me engano tem até Esse nome Você vai perdendo tropa aí Agora o Arkham veio falar comigo para fazer a cor comercial Olha o que você fez Atrito? Não Tem atrito lá É verdade Não vou fazer a cor comercial com o Rei da Tuba Alô? Oi Alô, voltou? O jogo não caiu não, só o Discord Então tá bom Acho que tem atrito lá naquele negócio É então, não sei Até porque dentro é a mesma cidade, né? Fora a construção tem atrito Ah Que ótimo Agora eu tive o excedente populacional Tem que tirar alguma construção Só para aumentar o Iotdorf Estou esperando aqui meus dois turnos para pegar meus cultistas de Mana Ah Ah Entendi O que que é leve que tem a cidade lá? Eu tenho que declarar guerra a ele para pegar É, não dá nem para confederar, né? Eu não consigo fazer confederação com ele Eu não consigo fazer confederação com ele Mas aí você vai ter que brigar com eles, né? Mas aí você vai ter que brigar com eles, né? Bom, enquanto o Discord não resolve voltar Vamos pegar esse aqui que eu perco o crescimento Melhor que eu perder minha renda Que já tá baixa É, aqui Deixa eu ver Laionese Tem que esperar ainda um turno Bordelou dois turnos Para eu construir minha ferraria Artoa Dá para melhorar essa aqui Ganharia Redução do custo de recrutamento Agora voltou Agora voltou Então Discord é muito louco Dá uma quedinha na internet e ele já para O que que é esse aqui? Arqueiros Aparentemente muito bons Só que até pegar eles demora uma vida Então É só juntar esse dinheirinho O que que eu posso construir aqui no barco? Cavaleiros errantes Nah Esse aqui Arqueiros navais Mira ruim, liderança ruim, fraco contra armadura Parece bom É Esses aqui O que que tem aqui? É Nah Só esperar o dinheiro mesmo Quer dizer, esperar um negócio de recrutar aqui No próximo turno eu recruto Vou até tirar já Acho que Acho que Eles são dispensáveis também Não vi Inabalável Não são dispensáveis Então eu vou tirar esses dois homens de arma aqui Que é onde eu vou colocar os outros depois Posso da pedra negra aqui Dá para botar uma guarnição? Não 3250 eu não tenho Quase para a gente cobrar tributo aqui Deixando a fada aqui Quer ver? Fazer isso Fada fica aqui por enquanto Você vai dar um bom jornal em pública Jilon Ou Jiló Como você quiser chamar Você está precisando de alguma ajuda para atacar alguém? Porque o Jilon está desocupado Não Queria tentar talvez atacar outros vampiros Ou o que quiser Se for pegar os vampiros A gente pode ir lá Eu vou ir mexendo para o multi então É, manda lá para os vampiros Eu tenho uma unidade ali Um exército de 10 unidades É o que eu consigo no momento Deixa eu ver lá Deixa eu ver Nem lembro quantas unidades 13? Que dá Tem um futec do lado Qualquer coisa eu trago assim É o exército de Taberheim também É que é tua Então assim Teoricamente eu não preciso das cidades de Kislev agora Não A gente só tem que pegar 140 povoados diferentes Ter 200 unidades E pesquisar 12 tecnologias Sem ser Contando a minha e a sua Separado Eu tenho 3 A gente tem 25 povoados A gente tem 25 povoados Uhum 140? Vai ter que conquistar o Warhammer inteiro aqui Praticamente Mas a gente pode fazer o objetivo próprio Aí Não precisa seguir esse Vamos jogar enquanto Enquanto não está chato Beleza Se ficar chato a gente para Vamos trazer esse exército aqui Olha eu tenho 1200 horas de Warhammer Então acho meio difícil ficar chato Mas Quando ficar chato pra você Você fala É É Então tá né Tá Vem aqui mago Se junta a esse aqui Eu acho Com o Boris O Boris que já tem uma armadura Gigantesca Mais um mago junto Temos que ir Vem aqui Vou espancar os caras só de olhar Ok Ahn Confederação Não Não tem dinheiro Ah Pô Agora tá pesquisado Vou tirar alguma coisa aqui Ou posso fazer depois Ou faço depois É que tem a guarnição em Grunburg Eu acho que caiu de novo Caiu não Ah tá Tô deixando você falar as coisas do seu turno aí Oi? É que eu fico deixando você falar as coisas do seu turno aí Você acredita que está tendo uma epidemia de varíola em Bordelô agora? Triste Infelizmente o SUS não está me ajudando Se fosse um capo eu acho que ia ter problema Crescimento menos 35% em todas as províncias Eita porra Isso porque era ou isso ou perder acho que 25% da renda das consecuções Já era pior a renda Pois é, prefiro perder crescimento Tô ganhando 2.300 É, mais que eu Mas negócio é tudo caro Na teoria eu não preciso de todos esses exércitos É É que minhas bordas é mais difícil Principalmente o norte Principalmente o norte Como tem um mar aqui é mais de boa Eu não sei se eu vou atacar Kisleven Estou pensando É porque o território do império é toda aquela parte ali né É Kisleven na verdade ela não faz parte do império mas se você quiser pegar É Então, mas aquela área que ele está ali fazia parte É, o castelo Von Hauken e Norden faz o Zavastra também se eu não estou enganado Ah no Zavastra é Kisleven É só o Von Hauken mesmo e Norden Mas tem aquela parte ao norte ali perto do É, Norden É assim mesmo Wolfenburgo Tem aqui Ben Chaffern Acho que já é do Pachlan Eu sei que a minha campanha de Kisleven foi louca quando o Carlos invadiu Não sei, acho que é praticamente impossível ver esse aqui Ah, de boa Eu derrotei eles tudo em Volksgrad Tudo aonde? Volksgrad, a primeira cidade de Kisleven que eles encontram Ah tá Sem mod deve ser impossível É, com certeza Até o rio que está correndo dentro de Kisleven está vermelho por causa do mod do mar Caramba, eu não tinha visto não Pelo menos a gata voltou O pior é que eu tenho uma missão de saquear uma cidade dos anões ou do reino fronteiriço Ainda tem uma do lado dos anões fronteiriços Ainda tem uma do lado dos anões fronteiriços Do lado do multi Eu vou arranjar uma briga toda Os caras querem empaia mas não querem pedir pra pagar ou é? Hum? Se decidam né? Chegou homens feras em algum lugar Cadê? Aparentemente foi na sua província, segundo o evento está falando Mas não está aparecendo nada Então acho que... Alarme falso As vezes é no norte lá Vou pegar aqui dois cultistas de manã Acho que já está bom Esses homens de arma aqui também seria bom trocar Já que eles são... Não são inabaláveis né? Deixa eu ver Esse aqui tem mais atar corpo a corpo Menos defesa corpo a corpo Mas tem mais força da arma Mais bolo de investida E mais liderança Mais vida Eu já tenho a gente pra segurar a linha de frente Que são os meus homens de lança de escudos Então acho que é justo eu pegar aqui Mais dois desses Vamos ver se eles são bons Vamos ver se eles são bons Se for ruim depois eu troco Normalmente as unidades de mod é boa É então Estou contando com isso Normalmente Esse dinheiro aqui eu vou ter que juntar pra construir a ferraria né Que é 4 mil Deixa eu ver 3.600 Também seria bom pegar esse aqui Que custa 3.150 É preciso caçar tesouros Urgente depois disso Que a situação é triste O Bilbao eu acho que vou entregar pra Stahlia Porque eu não vou conseguir Mantê-la agora mesmo Vamos lá perto de Norsk Aham Eu tô indo lá pra... O que tá perto de... Langili Só terminar de encrutar essa galera Nossa, o Clangoron está fazendo cerco pesado em NUN ali velho Na Capitália de Víssila né É Vai ser um saco se eu tiver que atacar eles Com certeza Vejo o... Aí eu vejo os anões tomando uma parte, que os leves tomando outra... Lá vontade de espancar eles Espanca? Você é o... Conde eleitor Você tem todo o direito Não, não estou, Calfantes Mas você já trabalha pra ele É É Deixa eu ver se eu repito o troco aqui ou não Até uns trocos pra recrutar boas aqui Vou ter que tirar do outro exército do troco Vai chover de novo? Eita que seus aliados estão fazendo um bom serviço lá no sul Arrancaram uma foto comercial no... Mas eles não estão mais em guerra com seguidores de Nagashi Depois você transformou eles em vassalos Não, é a outra... Dinastia... A... Ah... Ah, essa aí não é meu aliado não Hã? Não é meu aliado essa aí não Não, mas eu perdi o acordo de comércio com eles Ah Talvez o pessoal de lá que... Na real é o Camry que tá em guerra com eles A facção do Cetra Eu ainda não entendi porque eles quiseram virar vassalos Não faz sentido Dá pra colocar a volta de dinheiro? Não Ah é, deixa eu ver se consigo arrancar dinheiro É só eu que não tenho paz nessa bagaça Eu tô achando que eu vou ali em cima pegar aquela cidade de Albion depois ali de Norte que é só uma província, uma cidade quer dizer Longe para um caramba Ó, aquela do Fjord? É que fica aqui ó, a linha ali no mar Tá Nem sei se você vai conseguir manter aquilo lá É, mas eu vou ficar ganhando dinheiro com a Rebelião mesmo Ah tá Beleza Beleza Consegui o dinheiro suficiente para fazer a... 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 A Muralha É Aí sim O bom é que ali é uma cidade única com oito espaços de construção, então isso vale a pena pegar O que é? O que é? O que é? Albion? É Aí de lá eu já posso recrutar exército para atacar a Norsk Acho que não é congelado, não é? É Também é inadequado É, é inadequado também Ah, de boa Vai gastar uns... 40 turnos até conseguir manter isso na Norsk Vou ganhar bastante dinheiro com as Rebeliões E pegar os tesouros que fica perto De lá também eu posso ir para Nagarond Próximo turno é a Confederação com a Bretonha, hein? Não, essa última confederação só me deu trabalho A de Stirland A de Stirland Oi? A de Stirland É Nossa, o que impediu o avanço dos vampiros mesmo? Os condos vampiros estão indo colonizar lá a cidade dos Vongkar sem que se devastou Então Boris está ali do lado Eu estou chegando Meu objetivo é esse mesmo, pega lá Que questão Os anões declararam guerra a Piratas de Sartosa Não é? Eu estou longe deles mesmo O Piratas de Sartosa não é muito longe, mas... Ah, mas é perto da cidade dos anões? Esse que é aqui, nessa ilha É que eu... É que eu... Os anões agora me deram um... Os anões agora me deram um... É embaixo da Tileia É... É que eu... Mas o anão está muito poderoso Ele que está ganhando a guerra com os orcas Deixa eu ver... Acho que já tomou pico negro Ah, tem uma rebelião cheia na capital deles Ah, mas é muito difícil tomar essa cidade Mesmo com rebelião Porque agora a lição é forte pra caramba Tá, se quer que eu participe da guerra contra uns caras que... Só ignora que eu vou fazer confederação com eles É o jogo querendo te sacanear, né? Sempre O importante é que eu estou vencendo a minha campanha com os... Com os vampiros É que assim, no meu canal tem três campanhas com vampiros Duas, né? Que eu excluí... A primeira eu perdi em uma hora de campanha Ficou louco Eu peguei, gravei e falei Eita porra, perdi Eu não sei, acho que era a segunda campanha que eu tinha jogado no... No Airhammer Eu nunca tinha nem aberto o jogo Aí a primeira eu perdi, deu um... Gravei uma hora, perdi Eu coloquei e depois apaguei Eu falei, ah, não... Vamos apagar esse negócio Mas não por causa dele Por esse motivo Aquele... O gravador ficava dando umas travadas Mas aí tá A segunda vez eu peguei e fiz a campanha Até que fui melhorzinho Sobreviveu ao ataque dos... Do caos Acho que fui eu que matei ainda, o Artyom Só que eu não conseguia colonizar dos lados Porque eu não... Não tinha corrupção E toda vez que eu tentava colonizar, dava rebelião e me atrapa Colonizava, dava rebelião, usava me atacava, falhada Não, ia cancelar a série Da terceira vez Eu peguei e fui gravar Aí eu consegui fazer mais... Mais certinho o negócio Só que a ordem pública não melhorava de jeito nenhum Vai falhar, né? É tudo meu agora Falei, ah, deixa pra lá também, vai Falei dizer se tem mais algum que faz... Faz confederação além do Império? Dos humanos? Hum... Eu acho que os Reinos do Sul podem fazer confederação entre eles É só o Império mesmo Oh, você rescindiu meu acordo de comércio? Maldade Vai te dar uma coisa melhor Por isso Eu só quero esse Paladino aqui pro lado de fora O Paladino vai entrar lá no exército do... Na verdade eu vou pegar algumas dúvidas desse exército inteiro aqui Vem pra cá você Depois eu mando ele embora Ué Ah tá, você vai me mandar outro exército? É Hum... Valiant Law Tá, Grungzint Não, peraí, tem que conseguir a Ferraria em Border Law antes que eu esqueça Ferraria Oficina de Carpintaria Qual que é essa? É da Catapulta, né? É É, né? Acho que é Se pegar uma dessas eu posso pegar escudeiros de espada a escudo Escudeiro eu acho que é a sua infantaria melhor, não é? É No jogo base só tem os escudeiros com a arma de duas mãos Aí nesse aqui tem eles de espada a escudo e tem os que atira flecha também E de alabarda Diga-se em passagem, não são lá essas coisas também Tem uma série, uma parte de construção também que eu posso pegar umas unidades etéreas Que são os espíritos da terra que morreram na Bretonha Tem lobo, arqueiros e tem aqui uns cavaleiros das grandes almas perdidas Opa Tudo etéreo Só que esse aqui não vai dar pra pegar agora e não em Border Law Porque é muito pouco espaço pra muita coisa Ai esses escudeiros Tanta raiva deles É que assim, eu peguei e rushei o quartel pra poder pegar eles Eu falei, pô, vou rushar, vai que Vai que eles são bons É uma portaria No base É velho Sobe ali pra pegar o tesouro Deve ser aqui na campanha, tava em batalha É, sei que eu não vou alcançar ainda Então esse senhor aqui, o Raymond da Chama, deixa eu ver se dá pra mudar o nome dele Dá Depois eu vou colocar o nome do... Do carinha que pediu Quando eu for montar um exército Tá, lá se foi todo meu dinheirinho Deixa eu ver como é que tá aqui as construções de Coroner Tá, já tem o negócio de fantaria nível 3 Tem ferraria, cavalaria, excelente Tem isso aqui também Esse aqui não precisa Pode tirar esses dois Ah, aqui em Maremburgo Eu vou te ligar pra você então, tanto faz É, Poço da Pedra Negra Ah, tem a prova de parravon aqui também O parravon eu quero que seja só um negócio de dinheiro Que eu não vou recrutar ninguém aqui Então tira todo mundo É, guarnição pode deixar Beleza, carcação eu também poderia tirar aqui e deixar só em dano de dinheiro Eu construí tudo em Bordelot e Coroner Então eu vou tirar essa ferraria, vou tirar esse negócio aqui Vou construir esse Poço de Mineração Tem um herói dentro da... Região dos Elfos, vou tirar ele dali Uma Maga dos Céus Decreto, coloca... É, curso de construção Bastonho eu acho que também não vou recrutar nada Deixa eu tirar esses negócios daqui Quero só uma região pra concentrar tudo As duas é o suficiente Tira esse daqui Decreto, põe curso de construção também Que vai ter que fazer bastante coisa Outro decreto aqui Ignora Coroner aqui também Beleza Agora vem aqui Gift Cadê, cadê, cadê Marimburgo Gift Gorsele Usa com cuidado As cidades aí A porra Tá dando dinheiro esse daí Dá, pô, as portas aí é absurdo Você não perdeu muito Inkami não? Não Depois que eu tirar o outro exército fica de boa Eu ganhei dois mil de Inkami Por isso que eu tô perguntando É, porque tá dando mil essa Bahia aí Manada de Miland Mas quando você vai brigar com o império Ou com o Carlos antes de mim Então é bom que você tenha dinheiro Tá em Aberheim Tem um tomara aqui ali Vou chegar aqui no Gif Bab Só pra recuperar as propas Não tem dinheiro pra mais nada Eu vou trocar esses espadachim por Por a lavardeira Se eu não me engano tem um dessa unidade aí de espadachim que é com a armadura melhor Que dá pra pegar também Não posso pegar o lavardeiro aqui, vai pequeno com o escuro aí, cara São melhor do mesmo jeito Agora que ele fez confederação, devia até atacar A confederação não é Esqueci o nome Polonizou ali Eu vou tentar comprar a cidade de Caracifra ainda Só porque... Pra fechar a província Nem sei, quanto que custa pra comprar esse negócio? Dois mil e quinhentos Quanto? Dois mil e quinhentos pra comprar uma cidade de alguém Dois mil e quinhentos ou doze? Dois mil e quinhentos E você tem que ter a cidade principal da província aí Ok, eu não tenho mais dinheiro nenhum Relaxa que você vai ter bastante É, no próximo turno é rápido Acabou a confederação? Opa! Vamos tentar de novo Alberic Não sei quem é esse É que tem um exército lá Ah, é esse mesmo Ah, vamos ver Posternak, tu quer Ejuin? Não quer Viscelane 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 Você é a mais fortinha E Hoshelane também não Nenhum Tá tudo vermelho É tudo para a confederação É tudo para a confederação Viscelane Viscelane Ah, é legal Viscelane Não sei se eu ataco esses anões ou não Acho que não Tem um Grunde ali que está atacando o Viscelane Estou tentando até esse aqui chegar Dois Vamos lá Espero que o barco que está perto do tesouro aqui vá um pouco para longe Para ele não chegar muito perto de mim Porque tem dois ainda que eu quero pegar aqui, na verdade tem três Três barco aí? Três tesouro e um barco Você pode ir lá vencer ele, ele é fraquinho Level 35 Level 85? 35 Minha economia também abaixou um pouco porque minha Negócio de camponês estourou aqui no limite É só tirar uma unidade que volta ao normal E eu vou tirar um monte desse outro exército ali Só vou passar para o Geelon para ele ter mais gente para ajudar aí com os vampiros Ah, não vai fazer isso Ah, não Jurei que o Grunde ia me atacar Tá atacando o Viscelane? Eles estão pedindo partilão agressão O que é isso aí? Vamos ver quanto tempo você resiste não atacar ele É É Então, eu entro e atacar ele o que quiser Eu sou mais... Homesfera voltaram? Onde? É lá perto de Aver... Averheim Província de Stirland na real Stirland não, Stirland é minha? Então... Tem um exército de sobre-esfera aí em cima e dançou para mim Ah, tá Acho que não é Stirland, é Averheim Não Não, a Urge pede É, tem um transgressor aqui Eu não consigo ver porque se eu clicar vai travar Deixa eu ficar de olho no barco lá para ver para onde que ele vai Ah, tá Caracizifton está atacando o Homensfera e está pedindo para ele entrar junto Ah, tem duas... tem dois exércitos ali embaixo, eu vou aceitar Relaxa que tem um pouco cheio com dois pés no peito aí Ou quatro né, já que eu vou de cavalo É Fechou o tempo, que legal Queria uma chuva Ah, foi embora o exército aqui ainda de boa Dá para explorar os mares, muito bem Liberou outro senhor lendário aqui, o Tancredo II de Quenellis E o Folkard de Montfort Que eu não desconheço quem é Só vou saber depois que eu leio a história da Bretonha Nossa, eu demolei tanta coisa que eu estou com 19 mil no tesouro agora Mas eu vou ter que fazer muitas mudanças ali Tá bom né, é louro Tá, tira esses dois aqui Você vai ter que construir um monte de coisa também Uhum Esse paladino É que eu demolei bastante coisa militar para conseguir negócio de renda mesmo Porque a situação... precisa de dinheiro Então Eles estão bem do lado de Shirland Como que não se chegaram ali tão rapidinho? É, passar os subterrâneos Tá, passar as unidades do Cassion aqui, algumas delas Passa o paladino, passa esses homens de armas aqui Esses daqui Cavalaria Eu quero só os que usam espada e escudo Porque o outro não tem muito interesse É... acho que... Dois desses caçadores de hipogria... ah não, é história do exército Então só isso mesmo A Jilon agora está com o exército cheio E esse do Cassion Eu vou mandar todo mundo pastar Falou Tá, ainda já deu uma subida aí Já dá para brincar mais com os vampiros agora Ah, você não falou que ia colocar o seu inscrito? É, mas só quando eu for construir um exército para o cara Lá no momento eu não consigo bancar outro exército É... vim para cá... Mas eu não esqueci não, só avisei para eles acharem que eu tinha esquecido depois Ué, você não pegou tesouro? Não peguei, mas não é batalha Ahn... peguei o castelo de negros... Cadáver no maré, isso aqui é tesouro, é certeza É, eu estou indo para ele Por que você não vai mais perto? Na verdade, dá para ir em marcha Tá, agora as construções de economia Castelo Carcaçoni, vamos começar aqui com... Parravon Ahn... Primeira guarnição né, para não perder a cidade Muito importante Depois essa aqui que é a tecelaria Aí aqui, melhora esse daqui Melhora esse porto Parravon, guarnição É... Mármore Tecelaria também Castelo Bastoni Guarnição já tem Coloca a tecelaria Aqui, coloca... A... Fazenda na real Põe a estrada Para aumentar a distância que a gente pode andar aqui em Montfort Melhora Bastoni Na verdade, o que eu posso fazer aqui em Bordelô? Tá, melhora o negócio de frontaria para o nível máximo Aproveitar Lionese constrói Esse negócio aqui do gado Rei do gado É... Aqui em Currunei, vamos melhorar argila Para ganhar recurso E acho que só Em Langilii seria interessante botar essa estrada no lugar dessas terras Mas por enquanto eu vou deixar as terras Tá, tá, tá Essa maga aqui eu estou levando lá para o exército que está em Conronê Beleza, eu acho que é isso Ahn... Pastor Depois acho que a renda vai ficar uns 2.500, 600 Quando eu terminar de construir tudo Ahn... Tá bom? É, agora tem dois exércitos cheios pelo menos Euforia de guerra e cedente de equipamento Euforia Fazer isso aqui Que selaria Ahn... Eu já posso atacar os homensfera Ahn... Ahn... Se você não atacar, quem vai atacar sou eu Você não está perto? Ahn... Mas quando eu chego perto Tá, que se isso for um trovão mesmo? Ahn... Ahn... Você é louco Os deuses estão furiosos com você Sacanagem... Eu queria... Eu já queria posicionar o... Talos vampiros já Mas pode atacar eles com o Boris E até aquela osmosfera com o Baltazar Eu vou demorar uns 4 turnos para chegar lá no mute Sacanagem... Eu não tenho cavalaria para recrutar com o Boris Sacanagem... Eu não tenho cavalaria para recrutar com o Boris Nem no global dá? Não, mas daí é caro, né? Eu não queria pagar tudo isso Ahn... Mas dependendo da emergência não era a pena Hum... Tenho... Deixa eu melhorar o horcel Ou eu já posso colocar agora nisso Não correu? Ahn... Eu jurava que ele ia recuar quando você atacar cedo Ahn... Ahn... Ela perdeu bastante Pelo menos morrer todos Destruída de novo Eu lembro de que eu estava fazendo um live de Warhammer Sabe aquelas tempestades que tem no jogo? Sim Que se você passa perto você começa a escutar os trovãs e o caramba, né? Aí eu estava passando assim por cima do mapa E passou aí uma parte de tempestade Aí o inscrito colocou lá Caramba esse trovão foi aí? Aí eu falei não, é do jogo Xiii... Porque o negócio fica muito alto quando você chega perto, né? Tá... Sacanagem... Eu queria ter melhorado isso daqui, mas não vai dar É que em algum lugar eu já posso colocar... Muralhas Só que nem... Estou sem dinheiro Eu só tenho 800 Se você ajudar em alguma coisa Não... Acho que eu vou preferir fazer o forte do bronze aqui É... As coisas ruins É... Ah, agora tem um puzzle aqui, né? Em todo mundo os ancestrais deixaram o nome citar Para acessar o tesouro eu resolvo ele Ah, esses puzzles dos homens lagartas é difícil pra caramba O ancestral tepóquio, inescrutável, nunca gostou de se repetir Aí procura uma coisa que não esteja se repetindo aí Entendi Entendi Aqui e aqui... Então talvez se tivesse um dos dois Aqui e aqui... Você quer consultar os universitários? Os universitários? Ou as cartas? Caralho Amarelo eu não sei se é Agora Dois Aqui não é o dois Então aqui é o dois E aqui seria o dois Aqui seria o quatro Então esse aqui não seria o quatro Um, dois, quatro Aqui não seria o um Aqui seria o um Então é um três Agora qual três? Esse aqui é o azul Esse aqui é o azul Ou esse aqui Ganhei mil! Oh! Uma armadura Eu resolvi um na sorte na minha campanha do Luthor Harkle Eu fiquei meia hora analisando o negócio, não achei sentido nenhum, eu cliquei em qualquer coisa e foi Então, sabe aquela... Então, sabe aquela... Provavelmente você já viu o... É... O que é esse nome? Palavra cruzada, sabe? Sim Eu vou arrebentar esses piratas Apareceu uma palavra cruzada? As palavras cruzada As palavras cruzada tem um... Tem um tipo de jogo que ninguém gostava Que era aquele jogo de lógica Ah Era o único que eu gostava É o sudoku, não é? Não, o sudoku é de número O de lógica é aquele que você tinha que colocar um V ou um F Hum, tá Acho que eu sei qual que é Ele tem... Ele tem... Dependendo do tamanho do negócio tem uns 4 ou 5... 4 ou 5 partes pra colocar Vários quadrados com umas palavras em cima e do lado Aí você tem que fazer a... A sequência lógica deles, de acordo com as dicas Esse puzzle dos ancestrais é meio doidão Então, é... Para mim pareceu bem... Bem parecido Por isso que eu tentei Tá Eu não vou atacar eu acho Lá agora Vou esperar o... Balthazar É porque eu acho que eu tô recrutando ali? Exato Tá, acho que com o dinheiro que eu ganhei Eu acho que eu vou fazer então Exatamente o que você falou Pegar global Ah, se tiver dinheiro vale a pena Tipo, é 1.701 cavalaria com 4 turnos Eu vou pegar esse coleiro mesmo Mas... Eles são meio bosta aqui, mas... É o que dá aqui Deixa eu cortar aqui... Load... Não, load não É... Eu acho que a Bretonha nem tem o recrutamento global Acho que é... Eu não... Sem mod eu não tenho Só sei Uma pena, mas... De boa Não faz sentido né Já que... O que é roubado de recrutamento global é os Reis da Tumba Eu não croguei com eles É porque eles não gastam nada pra manter as unidades, né? Isso acho que você já sabe Não sei também E nem pra recrutar a unidade Então... Eu não gasto pra recrutamento nem pra manter É... Você gasto dinheiro com o que? Só pra conseguir as coisas Ah tá Aí você pode ficar recrutando pelo local e pelo global ao mesmo tempo que você não gasta nada Aí você monta um exército tipo em 2 turnos É... Parece bom assim Até na minha campanha dos Elfos Negros lá eu deixei Khemri com uma cidade com um exército Passou uns 5 turnos e ele estava com 6 Parece meio irreal né Pior que não velho Os Reis da Tumba é praticamente toda aquela região do deserto ali É... Era o império deles né Antes deles falecerem Então agora eles praticamente só reanimam todo mundo que está lá morto Ah tá, eles tem reanimação também Não, eles não reanimam Mas tipo, reanimam eu digo Eles chamam os mortos da região lá Eles recrutam, entendeu? Mas quem tem um ótimo contra-ataque contra eles é os vampiros Porque se você andar ali de vampiro na região do deserto Tem muito totem de morte lá Ah tá E eles odeiam os vampiros, não é a toa Não faz sentido pra mim Os caras são dois reanimadores de morto É, só que os vampiros eles adoram o Nagashi Que é o Lord Necromante que deu o poder pra eles E os Reis da Tumba odeiam o Nagashi Porque ele construiu aquela pirâmide negra ali no meio do deserto É, briga de irmão Praticamente Acordo comercial, cara, que Zipulim? Ah tá bom Agora eu nem vou mais pedir a sua cidade Onde você vai me dar dinheiro? Ué, pede lá Se não, ele vai ficar sem cidade, tadinho Deixa os cara lá Entrega a Bibali pra eles E tenta comprar a cidade Mas é que daí você vai ficar sem... Sem... Até esqueci O Cavaleiro de Origo Que é aliado no Gordelot Tá atacando o meu defensor Seguidores de Nagash Quem manda se transformar os caras em vassalo Você pode aí sozinho, tio Aí você pode ignorar A guerra entre os vassalos Que não cancela mais Antes cancelava no Vanilla Mas graças aos mods Não cancela mais Apesar de mesmo que eu entro do lado da guerra Não sei o que você aceite Mas não tem como quebrar a aliança Não Chegaram as Madsulandes Aonde agora? Perto de Bilba Nossa, mas... Lá embaixo Aí já veio o problema Acho que aqui vai ter batalha É, tem Então vamos saquear a carcaça Nossa, é uma missão muito fácil Mas eu queria muito ver esses cultistas de manã No campo de batalha Então acho que eu vou lutar Vamos lá ver Vamos lá ver O que acontece se eu apertar automático aqui? Quem está atacando aqui escolhe Ah, tá Deixa eu assistir aqui E cortar o último E eu também vou aliviar a água Beleza Com tries Eu também vou te pedir